Música Música Bem galerinha, cheguei! Chegamos aqui no último boss do jogo galerinha, é isso aí, último boss do jogo e vambora, aqui termina as aventuras da Casca, essa bela personagem, esse belo cosplay aí que eu fiz galera, vambora, vamos partir para ver o que vai dar para o último boss. É isso aí galerinha, mas antes disso não esqueça daquela chinelada no joinha, quem puder compartilhar meu trabalho e chamar os amigos para virem conhecer aí né, eu agradeço demais galerinha, eu agradeço demais, então vambora, partiu! 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 Abertura 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 Pode falecer o amiguinho ali, hein? Opa, boa. Morreu, galera. Finalizamos aqui com caca. Boa. Bom, agora é só curtir o final, galerinha. E é isso aí. Mais um pós-play aqui terminado. Chegamos no fim. E vamos esperar os amiguinhos saírem ali pra gente fechar aqui. E partir para o final. Final do jogo, galerinha. É isso aí. Caca, derrota aí. O último pós aqui do Dark Souls 3, galerinha. E o próximo cosplay eu também vou trazer aí feminino, viu, galera? Eu vou trazer o próximo aí feminino. Vou pensar em quem que eu vou fazer, né? Ver como é que vai ficar. E é isso, galera. É isso aí. É só curtir o final. Curtir o finalzinho aí. Valeu a todo mundo aí que está acompanhando aí o meu... Né? Os vídeos aí, né? Que eu ponho no canal sobre Dark Souls. Com os cosplays que eu faço. Valeu a todo mundo. Obrigado, desde já. Agradeço a todos, galerinha. É isso aí. Belo final da casca, hein, galera? Olha que beleza. Bom, finalizando por aqui, galerinha. Obrigado a todos. Valeu. E... Fui! Boa! É isso aí, galera. Valeu, valeu e fui!